Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Hades, porque agora vocês sabem que o canal tá em dupla, tá ligado? Tá eu e o Mauro. Então eu tô aqui hoje pra me mostrar um jogo novo pra vocês que eu baixei, porque é o seguinte, eu não tá dando pra me gravar o Free Fire direito e o Mortal Kombat, por quê? Esse final de semana eu fiquei na casa do meu avô, porque eu tava sem a internet aqui em casa, tá zoada, só pega Facebook, WhatsApp e o YouTube, mas ele não pega jogo, eu já testei um monte de jogo e não vai. Porém, esse daqui é offline, então eu baixei ele aqui pra gente poder gravar pra vocês e vamos lá, vamos pegar uma música aqui, ele é offline, ele é de graça né, vamos escolher uma música aqui pra gente colocar. Eu pretendo fazer bastante vídeo desse aplicativo galera, por quê? Porque ele é um app muito bom, assim, pra você gravar vídeo, tem umas músicas muito massa. É, vamos fazer o seguinte, a hora que eu colocar a música aqui, eu vou tentar completar a música pra vocês, pra vocês verem. E, é, o que que eu ia falar? Peraí que tem uma recompensa aqui, ó, compartilhar no Twitter, não sei o que aí, ah, eu vou compartilhar agora não. Mas enfim, eu pretendo fazer várias músicas aqui, mas é, tem aquela frescoa de direitos autorais né, então não vai ser todas. Mas vamos lá, vamos escolher uma aqui que eu saiba que não tenha. Bom, eu vou mandar, que tal, vou mandar a rapper do Marshmallow, não sei se pode, eu acho que não. Vamos fazer o seguinte, vou mandar essa daqui, ó. Deixa eu ver se eles vão entrar lá, tá importando. Certo, então é o seguinte, eu vou ficar calado aqui no vídeo, pra vocês prestar atenção na música, vou aumentar o volume aqui do fone. Não sei se meu fone tá pegando direito, porque é um novo fone, eu não testei ele ainda. E qualquer barulho externo, vocês podem ver que é minha respiração, ou pode passar até um carro aqui, e etc, tá? Por enquanto não dá pra gravar sem barulho externo. Mas vamos lá, vamos no futuro do canal né, vamos ver se vai dar certo. Então eu vou lá. Vamos lá, vamos lá. Então eu vou lá. E aí 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 E aí